Eram 4h30 da madrugada, tocam a capainha. E vi lá e pensei, bom, isto só pode ser epito. Esta é a história de Conceição Matos, a ativista antifascista, militante do PCP e a mulher mais torturada de Portugal. Enquanto aqui estiver, não vai à casa de banho. E tudo o que fizer no chão é alíno com a sua própria roupa. Conceição Matos, coragem hoje, abraços amanhã. Esta terça-feira à noite, na RTP2. Tchau, tchau.